salve salve meus amigos tudo bem com vocês seja bem-vindo seja bem-vindo ao canal dele na jbr me conheci os amigos aqui para tomar água de coco isso faz o seu seu faz o seu anúncio aí que você vende aí meus amigos aqui ó temos um pouco gelado um suco natural temos uma pimentinha colonialzinha da roça temos um mel estamos aqui na margem da BR-101 aqui no posto de piranga duas pátrias ao lado do bombeiro pelo âmbito 206 nosso amigo e o Laudelino fazendo esse trabalho maravilhoso e essas paisagens bonitas que temos em casa de meio de abril só natureza viva valeu tá bom aqui ó normalmente aí na BR-101 tranquilo você entendeu normalmente obrigado ótimo domingo a todos obrigado pelo carinho sacolão e piranga show de bola posso soltar lá no YouTube pode mostrar sua imagem lá né pode né meus amigos beleza valeu isso aí isso aí vamos um é macineiro e outra gerente da pousada que tem em cima da torre aqui em uma caixão de mataé é maravilha que é gerente de fazenda e tá show de bola valeu então vamos aí conhecendo o Cacimiro de Abril através do drone eu estarei mostrando para vocês Cacimiro de Abril valeu um E aí eu vou mostrar aquela imagem aqui da do sacolão e o arco e piranga e isso aí show de bola depois depois da da vinheta aí a continuidade desse vídeo valeu 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 vamos lá roda a vinheta E aí E os amigos, como nós na continuidade desse gol em Cassimiro de abril, desde já, te agradecer a você sempre que está vendo nosso vídeo. Também peço a você que vinha aqui para a região de Macaé, Campos, né? Cheguei na barraquinha dos nossos amigos aí, ele mostrou o nome no início do vídeo. A gente estava molhado, né? Estava com capa de chuva. Peguei muita chuva no caminho e ali já não estava chovendo. Parei ali para tomar uma aguinha de coco. Muito legal. Tem uma pimenta, mel, água com gás, sem gás, tá bom? Você vim para a região dos lagos aí, para a região, né, de Campos, Macaé, né? Você que transita aí pela UBR 101. Chega ali, dá uma força aos nossos amigos que estão ali, todo dia ali, buscando o seu ganha-pão. Vamos falar um pouquinho de Cassimiro de abril? Cassimiro de abril é a sede que faz parte do estado do Rio de Janeiro. Está numa altitude de 17 metros. A população avaliada em 2008 era de 29.811 habitantes. Como município litorâneo, rios, cachoeiras e mar são as suas grandes atrações, principalmente no distrito de Barra de São João. Embora atualmente seja também um polo de turismo ecológico e rural, reparte com o município vizinho de Silva Jardim uma reserva biológica com vários animais, entre eles o mico leão dourado. Seu nome vem do indústria e filho Cassimiro de abril, poeta brasileiro. A população avaliada em 2005 era de 26.243 habitantes, possuindo uma área de 462,98 quilômetros. A sede se encontra-se na margem da BR-101, principal rodovia do estado do Rio de Janeiro. E até, antes de ser elevada à categoria de cidade, era fazenda em Indaiassu, pertencente ao pai do poeta que presta o seu nome ao local. Atualmente, o município originou-se da antiga aldeia dos índios Guarulhos, fundada pelo capucinho italiano Francisco Maria Tali. A primeira capela dedicada à Sacra Família foi erguida em 1748, passando a fraguesia criada em 1761, a chamar-se a Sacra Família de Ipuca. Muito legal. Tá aí um pedacinho da história, meia história, uma história completa, falando um pouco aí do Cassimiro de abril. Tá ok? Desde já quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Chamos amigos, chamos vizinhos, tá bom? Então, venha continuar nos dando a força aí e vamos nós aí, né, sempre fazendo esses vídeos aí. Lembrando vocês que quarta e sábado tem vídeo no canal e tem alguns vídeos que entra extra aí, mas são pequenos vídeos, né, sempre de umas coisas legais, bacanas que eu tenho filmado. É... um minuto, dois minutos, três minutos eu tenho lançado aí pra vocês, tá bom? Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado a você que tá chegando agora. Seja bem-vindo, tá bom? Deixe seu comentário, né, lá no... no vídeo, né, aí no vídeo, aí embaixo aí. E... também, é... deixa seu like que é muito importante pra continuar nos ajudando, tá? Quanto mais like tiver, né, mais o YouTube vai até indicando os nossos vídeos. Tá bom? Forte abraço a todos, chique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!